Alô Recife Vamos eleger Sargento Ricardo pra vereador Amigo eleitor, agora é pra valer Agora é 28, 190 Sargento Ricardo tem muita competência Pra mudar, pra melhorar, pra o Recife crescer Vamos eleger, vamos eleger Sargento Ricardo pra vereador Amigo eleitor, agora é pra valer 28, 190 Sargento Ricardo A certeza de um grande trabalho Agora é 28, 190 Sargento Ricardo tem muita competência Pra mudar, pra melhorar, pra o Recife crescer Vamos eleger, vamos eleger Sargento Ricardo pra vereador Amigo eleitor, agora é pra valer Agora é 28, 190 Sargento Ricardo tem muita competência Pra mudar, pra melhorar, pra o Recife crescer Vamos eleger, vamos eleger Sargento Ricardo pra vereador Amigo eleitor, agora é pra valer